Bom dia a todos e todas aí dos municípios. Nós somos aqui da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Para quem não me conhece, não nos conhece, meu nome é Elba Borges, sou secretária executiva da CAISAM aqui do estado do Amazonas. Nós estamos presentes aqui com o município de Manaus, que é a capital aqui do estado. E desde já agradeço a presença de todos os municípios, técnicos e gestores que estão aí. Esse é um momento de muita importância para a política de segurança alimentar e nutricional, haja vista que o mapeamento de segurança alimentar, ele visa levantar todos os assuntos pertinentes ao território com relação à segurança alimentar e nutricional. E ele também, depois desse resultado, ele nos possibilita a tomada de decisão para a gestão. Eu vou passar aqui a palavra para o presidente do conselho, para que vocês possam conhecê-lo. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rui Félix dos Santos, represento o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do estado do Amazonas. Estamos aqui hoje para contribuir com os municípios e com todos em uma segurança alimentar e nutricional que atenda todas as necessidades da nossa região e da nossa população. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, a nossa agenda de hoje, ela consiste em dois assuntos. Uma é a agenda da CAISAM estadual, com vocês, com os municípios. E a outra é sobre as orientações do mapeamento de segurança alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social, que é quem preside a CAISAM nacional. Eu vou passar a palavra agora para a Gleice, que é a nossa nutricionista da CAISAM. Ela vai mostrar para vocês o que nós temos de agenda esse ano. Bom dia a todos e todas. Como a Elba já falou, eu me chamo Gleice Ribeiro, sou nutricionista, estou como técnica na Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional, na CAISAM. E hoje eu vou apresentar para vocês alguns eventos que temos programados a serem realizados ao decorrer do ano. Agenda com os municípios também. Pode. Então, o nosso primeiro item de ação são as visitas aos municípios. Com que finalidade nós iremos visitar os municípios? Para que possamos realizar uma orientação quanto à adesão ao CISAM, orientar quanto à criação das CAISAM municipais, e apoiar também o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional para a criação e reestruturação dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós montamos uma agenda prévia. Ela pode ser alterada, mas foram datas previstas, já para nós nos programarmos. E elegemos sete municípios, nesse primeiro momento, a serem visitados, nesse segundo semestre do ano de 2018. Os municípios que foram eleitos foram Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Novo Aripuanã, Itacoatiara e Amundá e Itabatinga. Essas datas podem ser cabíveis de mudanças, mas, a primeiro momento, a gente colocou Manaus para ser visitado agora, nesse mês de junho, já na última semana, entre 26 e 29. Manacapuru, a visita será a partir de julho, provavelmente, entre as semanas, entre os dias 16 a 20. Presidente Figueiredo também vai acontecer em julho, entre 23 a 27. Novo Aripuanã, em agosto, entre 6 a 10. Itacoatiara, também em agosto, entre 20 a 24. E Amundá, em novembro, entre 5 a 9 de novembro. E Itabatinga, também em novembro, entre 26 a 30. Então, essa foi a nossa agenda de viagens. Qualquer empecilho, essa data não for legal, vocês podem estar entrando em contato conosco, que a gente vai tentar articular a melhor forma de ser uma data boa para nós aqui da Caizan, quanto para o município também. É muito importante a gente ter esse diálogo para poder, a gente está fortalecendo mais essa política de segurança alimentar e nutricional. Um outro evento que nós temos programado, e essa é uma agenda que já faz parte da Caizan anualmente, no decorrer dos anos, nós trabalhamos com essa data, que é do Dia Mundial da Alimentação. O Dia Mundial da Alimentação é uma data que foi a FAO, que estabelece todo ano um tema. E nós trabalhamos, quando dá, nós trabalhamos o tema que a FAO disponibiliza, quando não, a gente faz temas e ações alusivos ao Dia Mundial da Alimentação. A importância é que nós não deixamos que essa data passe em branco. A gente tem que levar para a população a importância do Dia Mundial da Alimentação. A nossa previsão é realizar uma outra videoconferência com todos os municípios, prevista para acontecer entre agosto e setembro, mostrando quais são as nossas ações, quais serão as nossas atividades, dando um suporte aos municípios, para que eles também possam realizar ações e atividades alusivas ao Dia Mundial da Alimentação. A gente não trabalha somente com um dia, a gente trabalha com uma semana, promovendo ações e atividades para esse dia de alimentação. Os objetivos vão ser de fomentar a importância do Dia Mundial da Alimentação para os municípios, divulgar a programação de atividades do Estado para essa semana. Então, nós vamos estar divulgando para vocês quais são as nossas programações e as nossas atividades. E incentivar também os municípios a realizarem ações alusivas ao dia. Pode passar. E nós temos uma outra atividade, que é um primeiro encontro das caizãs municipais. Este evento vai ser realizado pela Caizão Nacional, previsto para acontecer nos dias 22 e 23 de novembro, lá em Brasília. Nós não temos mais detalhes sobre este evento, mas a gente já queria deixar essa data já marcadinha para vocês. Nós não sabemos como que vai ser o critério de escolha, quais são os municípios que poderão participar deste evento lá em Brasília, mas nós queremos deixar registrado para vocês, para já ir se programando, desse evento que vai acontecer com as caizãs municipais lá em Brasília. Então, essa foi a nossa agenda. Aí, a gente tem o telefone da nossa Secretaria Executiva, que é o 21 21 7863. Eu entrei em contato com alguns municípios, através do meu celular. E, se vocês quiserem, tiverem interesse, tiverem dúvidas, também podem estar entrando em contato conosco. Aí, também tem o nosso e-mail, que é caizã.seias.am.gov.br. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Nos procurem, tá bom? Muito obrigada. Bom, apenas para complementar a apresentação da Gleice na agenda, a gente, se vocês observarem, as nossas viagens, elas dão uma parada, né, de setembro a outubro. Isso é em razão do período eleitoral. Nós temos uma orientação de não estarmos no município nesse período. Então, a gente, de agosto, a gente só retorna aí aos municípios em novembro. Com relação à última agenda que a Gleice comentou, que é os seminários para os municípios lá em Brasília, em geral, na versão de 2014 ou 2015, se eu não me engano, apenas Manaus participou, porque eles convidaram os grandes municípios. A ideia que se tem hoje é abranger para mais municípios, para que os municípios de pequeno e médio porte possam participar. Mas, como a Gleice bem falou, nós ainda não temos ainda os critérios que a Caixa Nacional vai eleger esses municípios. Mas é que o importante que ele já tem em mente é que vai abrir para outros municípios, não só para os grandes. E agora a gente vai começar com a nossa segunda pauta, que é o mapeamento de segurança alimentar e nutricional da MDS. São informações que a gente, orientações que a gente vai passar para vocês. Esse mapeamento, a Caixa Nacional, ela faz, deveria fazer de dois em dois anos, mas nós tivemos uma versão em 2014, uma de 2015 e agora essa de 2018. Pode passar. Então, o objetivo dessa pauta é apresentar para vocês os objetivos, o cronograma, o conteúdo, a estrutura do questionário da pesquisa, que é um questionário intersetorial. Não é apenas um setor do governo municipal que vai responder esse questionário, mas sim um conjunto de secretarias que respondem a esse questionário. Também definir e pactuar estratégias comuns de comunicação e estratégias de mobilização dos setores municipais para participar do MAPASAN 2018. A nossa primeira estratégia é essa, que nós estamos aqui com vocês, através da videoconferência, e depois mais a gente vai pactuar como é que vai ser essa comunicação aí com vocês. Pode passar. Então, o objetivo do MAPASAN é coletar, é a coleta de informações sobre a gestão e a política de SAM, visando subsidiar gestores das três esferas de governo a realizarem o planejamento estratégico de ações de SAM para ampliar a disponibilidade de informações que contribuam para o fortalecimento do SISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito municipal, estadual e nacional. Além de subsidiar a elaboração dos planos municipais de segurança alimentar e nutricional e seus mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação. Isso aí que nós trouxemos para vocês é uma tela do próprio MDS. Nós tivemos uma videoconferência também para os estados no dia 17 do 5, onde foi apresentado o MAPASAN das últimas versões. Nós tivemos em 2014, 1.643 municípios participando, mais de 5 mil do estado brasileiro. Em 2015, nós já tivemos aí um salto para 2.430 municípios participando, respondendo o mapeamento. Juntando as duas versões, nós tivemos mais de 50 municípios participando do mapeamento de segurança alimentar e nutricional. No estado, aqui, nós tivemos alguns municípios que participaram em 2014 e já não participaram em 2015. Mas Manaus, que está aqui conosco, na sede, participou das duas versões. Aí nós temos o ranking dos municípios respondentes ao mapeamento. A gente consegue observar que a região nordeste foi a que mais respondeu ao chamamento do MDS, aos questionamentos, e depois a região sul. Pode passar. Aí, um outro gráfico também de ranking. Nós tivemos aí o estado do Amazonas com 27% de participantes. Isso corresponde a 17 municípios do estado que responderam ao mapeamento de 2015. E nós tivemos aí o Ceará, Paraíba e Bahia, os três estados que mais municípios contribuíram com a questão do chamamento do MDS. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês os municípios que participaram do mapeamento de 2015, os 27%. E aí nós estivemos em várias regiões aqui do estado. No caso, foi Benjamin Constant, Beruri, Borba, Carauari, Careiro. Coari também participou. Coari, acho que participou das duas versões. Japurá, Juruá, Manacapuru também participou das duas versões. Manakiri, Manaus também participou das duas versões. Niamundá, Nova Olinda do Norte, Nova Oripuanã, Parintins também, que eu me recordo, participou das duas versões, 2014 e 2015. Santa Isabel do Rio Negro e Santo Antônio do Issá. Pode passar. Aí é o processo de definição do mapeamento. Esse processo foi feito pela Caixa Nacional e principalmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que preside a Caixa Nacional. Mas também ouviu as demandas do Conselho e da Caixa Estaduais. Nós tivemos, como eu falei, reunidos no mês passado. E a gente fez alguns apontamentos. Os estados fizeram alguns apontamentos. Então, a gente participou desse processo de contribuição para formular o instrumento da pesquisa. Pode passar. Aí é o cronograma, expulado pelo MDS, sendo que houve uma alteração. Nós tivemos em Brasília, semana passada, 7 e 8, discutindo esse cronograma. O questionário para os municípios, que iria ser lançado agora, dia 15, sexta-feira, foi alterado a data, porque não conseguiu fechar ainda o questionário, devido aos apontamentos que nós tivemos na videoconferência no mês de maio. Então, a versão para os municípios, já ajustada, depois da nossa vídeo, vai ser lançada dia 16 de julho, e não mais dia 15 de julho, e terá duração de mais ou menos 47 dias. Vai até final de agosto. A versão para os estados, para as caizãs e conselhos estaduais, vai ser lançada agora. Então, nós aqui do governo do estado, nós vamos responder, assim como o conselho estadual vai responder. E o tempo de duração é 21 dias. A mobilização que o MDS vai fazer é no mês de maio e mês de julho. Eu não me recordo se eles já passaram algum comunicado para vocês, mas se não, ainda esse mês eles vão passar. Sobre a questão da importância, do que é o mapeamento, qual o objetivo, como é que ele pode ser usado. Isso o MDS vai fazer. Aí são as estratégias da Caizã Nacional. O que ela vai fazer? Ela vai encaminhar, no caso, a CESAM, que é a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é quem opera a Secretaria Executiva da Caizã Nacional. Ela vai mandar um ofício às prefeituras, falando sobre o mapeamento e da importância desse. Vai ser usado também o site da Caizã Nacional, como estratégia de divulgação. Boletim da Caizã e as redes de comunicação da saúde, da educação, da assistência social e da rede Conceia, que são os parceiros da Caizã. Esses estão dentro da Caizã Nacional. Então, ela vai usar esse boletim e essa rede de comunicação. O mailing e o call center do MDS também vão estar operando para fazer esse tipo de divulgação. E também vão usar a mobilização das Caizãs estaduais e dos Conceios estaduais. Uma delas é essa aqui que a gente está aí com vocês. Essa videoconferência é uma das nossas primeiras estratégias. A estratégia de mobilização da Caizã Amazonas vai ser a videoconferência. Eu acredito que a gente só consegue fazer uma com vocês. Não sei se a gente consegue fazer duas nesse meio tempo. Se houver necessidade, se a gente encontrar a agenda, a gente pode até fazer uma outra, mas, a princípio, essa é a primeira e a única. Nós iremos fazer a divulgação por e-mail e por telefone. Mídias sociais, através do site das Céias e do grupo do WhatsApp. Nós temos, em cada setor da Caizã, nós temos esses grupos de trabalho, que é muito... torna o processo mais celere. Então, a gente vai disparar o comunicado para vocês através do WhatsApp. Como eu falei, é através das secretarias. E a gente vai usar cada setor que mobilize o seu par. A assistência social vai mobilizar as secretarias municipais de assistência social. A secretaria de educação também, a gente espera que ela mobilize o setor educação. Saúde é a mesma coisa. Agricultura e produção também é a mesma coisa. Fazer a mobilização com o seu par. E também, através do Conselho Estadual, a gente pediu uma força deles nessa questão da mobilização. Bom, como é que está organizada essa pesquisa? Essa pesquisa está organizada por blocos ou por eixos. O primeiro é a identificação do órgão respondente. Quem é que está respondendo a pesquisa? Qual é o setor? Nele também, nesse primeiro bloco, consiste a gestão da política e do CISAM. Para muitos de vocês é algo muito novo, mas aqui no Estado a gente já vem trabalhando. Mas um pouquinho a passos lentos, pelo seu caráter intersetorial, um pouco que dificulta a inserção dessa temática, mas a gente já vem trabalhando há alguns anos. O segundo bloco são as ações e programas de segurança alimentar e nutricional no âmbito municipal. O que o município tem de segurança alimentar e nutricional? O que ele faz de ação? O que ele tem de programa? O terceiro bloco é equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Pode passar. Então, aí a gente pontuou o que vai estar vindo nos questionários através dos blocos, através do eixo. No eixo gestão, nós temos a identificação e o perfil do respondente. Esse perfil, ele deve, e obrigatoriamente, ele tem que ser um servidor municipal, não pode ser outro, não pode ser alguém do conselho, de entidade social, tem que ser um perfil de servidor, mas que tenha uma interação, ou que tenha, no mínimo, um conhecimento de segurança alimentar e nutricional. Isso não significa, digamos assim, que um funcionário da assistência seja o... Ele pode até ser o responsável por responder, mas ele terá que ter ali uma articulação com os outros setores do governo municipal, como saúde, agricultura, educação, meio ambiente, porque o questionário é intersetorial. Então, o perfil desse servidor... terá que ter, pelo menos, o mínimo de conhecimento de segurança alimentar e nutricional e fazer uma articulação com os outros setores locais. Órgão gestor das ações de SAM, a adesão ao CISAM também está no bloco 1. Aí vai perguntar se o município já fez a adesão, ou então o que está faltando para fazer a adesão. A questão do conselho e da CAISAM, se o município tem conselho, se já tem CAISAM, também vai ser perguntado no primeiro bloco. As conferências, se o município já realizou conferências, ou já participou de subregionais. Plano de SAM também vem nesse primeiro bloco. E a lei de segurança alimentar e nutricional. Então, ele é um perfil mais de gestão, o primeiro bloco. As ações de SAM vêm no segundo momento. Ele vai perguntar o orçamento que se tem para as ações de SAM. E aí ele já vai entrar mesmo nos programas e ações. Vai perguntar sobre o apoio à agricultura familiar, a doação de alimentos, o apoio à produção orgânica e agroecológica, aquisição de alimentos, PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. No estado, ele é operado pela nossa Secretaria de Produção Rural. A gente está até com o nosso representante aqui, o nosso coordenador estadual do PAA. Vai perguntar sobre educação alimentar e nutricional, nos espaços da educação, da assistência social, da saúde também. Capacitação e formação de SAM. Vai perguntar se vocês já receberam algum tipo de capacitação. Ano passado, nós tivemos aqui a oficina com o pessoal do governo federal. Muitos dos nossos municípios participaram, mais de 20 municípios. Então, mais ou menos nessa linha que ele vai fazer esse tipo de questionamento para vocês. No terceiro e último bloco, equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Ele vai perguntar se o município tem feiras, feiras livres, se tem restaurante popular, se tem cozinha comunitária, se tem banco de alimentos e o ADAFs, que é as unidades de apoio à agricultura familiar. Pode passar? Essas daí são as informações importantes para vocês. O questionário vai ser online. Nós vamos mandar, assim que nós recebermos o questionário físico, nós vamos encaminhar para vocês virem e-mail. Nós disparamos alguns e-mails, nós disparamos para todos os municípios um e-mail com um convite. Então, nós disponibilizaremos, assim que nós recebermos do MDS, o questionário físico para vocês. O que foi adotado na versão passada? Os municípios, o servidor que fica responsável, ele imprimiu esse questionário. O questionário da versão passada era muito extenso, tinha 42 páginas, sendo que algumas eram de orientações. E, assim, aquela pergunta que era pertinente à sua secretaria, aquele servidor respondeu, obviamente, porque está na responsabilidade dele, mas as perguntas que não pertenciam àquela pessoa, digamos que seja da assistência social, ele levou para o setor, para a Secretaria de Saúde, depois para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Agricultura, até sanar todas as perguntas que ali estavam no questionário. Depois disso, de preenchido o questionário físico, é que ele foi preencher a versão online. Por quê? Porque o cadastro é feito apenas por município, é um cadastro por município. Não são várias pessoas que respondem a esse questionário. É apenas, tipo, município de Manaus. É apenas um cadastro para Manaus. E, como eu falei, é de responsabilidade do poder público. Se vocês tiverem alguma dúvida, a quem vocês vão se reportar? Vocês vão se reportar primeiro à Caixa Nacional, que é responsável pela pesquisa. Depois, à Caixa Amazonas, que nós somos a mobilizadora e articuladora aqui do Estado. E, em terceiro, o Conselho Estadual, que é um mobilizador também. Pode passar. Aí, eu trouxe para vocês, mais ou menos, se vocês tiverem curiosidade, e é interessante e importante, que vocês conheçam a versão de 2014 e de 2015, no site da Caixa Nacional, que é o www.caisan.gov.br. Vocês podem solicitar aí no site, a versão de relatório por município. Tudo de segurança alimentar e nutricional do seu município, se já tiver respondido ao apoiamento, está lá. Então, é importante que vocês façam também essa pesquisa, para vocês irem se familiarizando com as perguntas, e para ver até o que você respondeu na versão passada. A gente sabe que muitos municípios trocaram de gestão. Então, a gente tem uma nova gestão a partir de 2017. Talvez vocês que estão agora na gestão municipal não estavam lá em 2015. Então, é importante que vocês façam essa pesquisa. Pode passar. Aí são os contatos úteis que vocês vão precisar. Contato da Secretaria Executiva da Caixa Amazonas, que é 21-21-7863, e através do e-mail caisan.am.gov.br. Também o telefone da Secretaria Executiva da Caixa Nacional, que é o 61-2030-1051, o e-mail caisan.mds.gov.br. E no site também vai estar disponibilizada a pesquisa. Então, a gente vai abrir para chat agora, se vocês têm alguma pergunta sobre a agenda da Caixão de 2018, apresentada pela Gleice, ou sobre o mapeamento, também a gente está aqui à disposição de vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto